P.L. Boa tarde a todos. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Gente, fazendo aí uma pequena observação, acompanhando o discurso do doutor Rodrigo Salomão, o trubo rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Eu já marquei a minha mamografia anual para a semana que vem. Então, cuide-se você também. Faça aí a sua mamografia anual. Mais do que uma campanha, é uma forma de salvar vidas, o trubo rosa. O próximo slide. Gente, eu não vou colocar hoje os ofícios da semana. Vou fazer um pouquinho diferente hoje. Quem quiser saber os meus trabalhos realizados nos bairros, pode estar entrando na página da Sônia Patas ou da vereadora Sônia Patas, que os ofícios estarão lá, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do envio de vacinas V10 e quadro para Felina, onde eu enviei uma emenda de 80 mil para fazer a segunda campanha de vacinação. Gente, é muito importante você vacinar o seu animalzinho, tá? Com as vacinas V10 e com a quadro para Felina, que é para gatos. Qual a importância dessas vacinas? Pode colocar o próximo slide. A vacina V10, ela previne, principalmente, que o seu animal adquira sinomose e parvovirose. A sinomose é uma doença virótica que realmente ela leva o seu animal a óbito. É muito difícil salvar. E quando salva, o seu animalzinho pode ficar com graves sequelas, tá? A parvovirose, geralmente, ela acontece em filhotinhos. Pode salvar? Sim, mas na maioria também, das vezes, o animal vai a óbito. Contra a hepatite infecciosa, canina. Contra a doença respiratória causada pelo adenovírus tipo 2. Contra a parainfluenza, coronavirose e leptospirose canina. Gente, olha quantas doenças previnem a vacina V10. Nós temos a vacina nacional, que se não for acondicionada de uma forma correta, ela não é ideal para o seu animal. E nós temos a vacina importada, que é a melhor vacina para você vacinar seu animalzinho. Por que eu estou fazendo essa segunda campanha de vacinação? Porque é uma vacina cara, que você paga mais ou menos entre 80 a 90 reais no veterinário. Já com essa campanha de vacinação, vão chegar as vacinas gratuitamente para você, munícipe. Tá bom? Então, é a segunda campanha de vacinação que eu realizo aqui em Jacareí, através de emenda impositiva. E também, aí agora, também para os gatinhos, a quadro para felina. Prevenção de doenças como rinotraqueite, caliocivirose, panleucopenia, clamidiose, sendo altamente contagiosa entre os felinos. Então, está aí, olha, vamos aguardar que está chegando a segunda campanha de vacinação gratuita de V10 e quadro para felina. Próximo. Também muito importante para o seu animal de estimação é a microchipagem que é realizada quando você leva o seu animalzinho para castrar gratuitamente no mutirão de castração da Prefeitura. Qual é a importância da microchipagem? Então, o microchip é um chip eletrônico posicionado dentro de um cilindro de ar, quase de tamanho de um grão de arroz. Ele não precisa de pilhas ou baterias para funcionar. Não necessita de manutenção e funciona a vida inteira do animal. O chip é colocado sob a pele do animal com todos os dados que identificam o tutor e seu endereço. Algumas pessoas confundem. Elas acham que, quando elas perdem o animal, o animal pode ser encontrado devido à presença do chip. Não, é ao contrário. Quando você tem um animal microchipado e você perde esse animal, se por um acaso alguém encontrar o seu animal e levá-lo até uma clínica veterinária ou até a diretoria, que tem o rastreador, através desse rastreador, que vai ser passado no local do chip, vai se identificar o dono do animal e não ao contrário. Então, está aí a importância da microchipagem. Eu também enviei uma emenda de R$ 30 mil para aumentar essa chipagem de animais durante a castração. Próximo. Olha, averiguação de maus-tratos. Acabei de conversar agora com o secretário de Segurança para saber quando vai ter a próxima saída da GCM durante a semana para averiguar maus-tratos. Eu envio, através de emenda impositiva, uma viatura para a GCM, essa que está aparecendo ali, que eu estou na foto. Embaixo são as denúncias averiguadas juntamente à GCM. E a semana que vem eu vou estar saindo com ele novamente para estar averiguando essas denúncias. A GCM está fazendo um excelente trabalho. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, porque meu óculos caiu. Eu vou estar fazendo, então, saindo novamente com a GCM para estar averiguando algumas denúncias de maus-tratos, que aí é de grande importância. Gente, as pessoas ligam no gabinete achando que a denúncia é feita para mim. Não. Existe um protocolo para ser seguido com relação à denúncia de maus-tratos. Toda vez eu tenho que falar isso aqui, é repetitivo? É. Mas é que tem hora que as pessoas não estão assistindo à sessão de câmera. Você tem que ligar para o 08.016.3010. É o telefone onde recebe a denúncia de maus-tratos. O que acontece? Às vezes, esse protocolo, a pessoa liga aqui e passa o protocolo para mim, o endereço. A gente agiliza a averiguação dessa denúncia, mas elas são passadas para a diretoria. A diretoria encaminha para a GCM essas denúncias para serem averiguadas pela GCM, que irá até o local. Então, está aí, olha, viatura enviada através também de emenda. Pode colocar o vídeo, por favor. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui na Secretaria do Meio Ambiente. Estou com o diretor do COI, o Gustavo, e os GCMs aqui, que vão estar averiguando eles de maus-tratos. Hoje nós estamos acompanhando para mostrar o trabalho deles. É um trabalho que está iniciando, né, Gustavo? Mas que está sendo feito com muito afinco e muita dedicação pelos nossos GCMs. E é um orgulho para mim dizer que em Jacareí nós temos uma GCM empenhada em averiguar denúncias de maus-tratos e um secretário de segurança, Rafael Júlio, que apoia a causa animal. Porque a gente nunca teve esse apoio aqui em Jacareí. Então nós vamos lá, né? E depois nós vamos estar mostrando aí para vocês fotos, etc, averiguações de denúncias. Está bom, gente? Quer falar alguma coisa? Está bom. Agradecer a participação da senhora. Você, perdão. Pelo amor de Deus, eu estou na hora toda hora. E deixar a Secretaria de Segurança à disposição de todo mundo que puder participar e ajudar na causa animal para proteger os animais e ajudar a coibir ações criminosas. Então pode acionar o ciclo 3, também pode acionar a Secretaria de Proteção Animal para ciclo 3 no meio ambiente. E a gente vai estar junto para poder averiguar. Então, é um trabalho, só para fazer a sua observação, as pessoas falam, mas ainda não foram para a denúncia. Calma, gente. Todo o trabalho que tem no início, não é? Tem toda uma adaptação até chegar no ideal que nós queremos de averiguação de maus-tratos. Calma que nós vamos chegar lá. Está bom? Vamos lá, então? Claro. Isso aí, gente. Olha, eu fico muito feliz e muito orgulhosa, apesar de algumas pessoas não terem conhecimento e saber que as coisas começam sempre devagar na cidade, que é, nós já temos aí a GCM equipada com uma viatura e policiais dispostos a colaborar na averiguação de denúncia de maus-tratos. Próximo slide. Olha, muito bacana também alguns projetos que as escolas estão participando. No caso, o projeto do Colégio Univap, sempre aí com o projeto Tampinha Solidária, juntando tampinha, trabalhando com os alunos, nessa separação de tampinha. E agora eles fizeram um projeto desenvolvido pelos alunos e a professora Vanessa, através da aula socioemocional. Olha que bacana. E eles, os próprios alunos fizeram um trabalho onde eles arrecadaram um saco de ração. Eles venderam produtos na escola para poder arrecadar o dinheiro, para poder comprar o saco de ração. Passa o vídeo, por favor. Bom dia, gente. Sou aqui na escola Univap, parceira tanto do projeto da Tampinha Solidária, e agora também o novo projeto que a professora Vanessa desenvolveu, onde nós viemos aqui, desde a tapa, um saco de ração doado para a causa animal. Professora Vanessa, como que foi esse projeto? Então, nós temos a disciplina socioemocional e existe dentro dessa disciplina a educação financeira. Então, um grupo se voluntariou, desenvolveu todo o projeto, e vieram para abrir, e está tudo pronto. Então, assim, o que fizeram, colocaram na massa, e o resultado está aqui, olha, a noção para os animais. Olha, gente, muito bacana, eu agradeço, a pluralidade também incentiva, as crianças, a tendência de solidariedade, com paixão, pelos animais que merecem dano. Então, fica aqui a minha gratidão, e a escola Univap, um exemplo, não é? De estar se preocupando aí também com a causa animal, porque toda a causa merece atenção. Então, muito obrigada, mais uma vez, esse encontro de marco. E a Ana, você, professora, obrigada. Então, está aí, gente, olha que bacana, as escolas, não somente a Univap, mas outras escolas participando aí do projeto Tampinha Solidária. É muito fácil você ter compaixão e solidariedade pelos humanos. O mais difícil é você educar em ter compaixão, solidariedade, respeito pelos animais. Próximo. Abrigo transitório de animais, eu já coloquei aqui, só esclarecendo, gente, eu não sou dona do abrigo, tem pessoas falando que eu tenho que recolher animais e colocar no abrigo. Eu não sou dona do abrigo, eu só enviei emenda parlamentar, ou melhor, emenda impositiva para estar reformando o abrigo. Nós temos ali o gatil, o banho e tosa novo, a quarentena, o dia da inauguração e o ambulatório animal. O ambulatório animal, estou trazendo para vocês também, através de emenda impositiva, para atendimento de tutores de baixa renda. Já começou a funcionar? Não. Vocês sabem que essas coisas são todas gradativas, mas nós vamos colocar em funcionamento? Sim. Tá bom? Um pouco mais de paciência que tudo vai ajeitando. Eu achei uma postagem minha de 2018, acho, falando que eu iria fazer essa reforma. Olha o quanto que demorou. Mas eu fiz, porque não depende só de mim. Depende de emenda, depende do executivo, depende de várias coisas para tudo se realizar. Mas, graças a Deus, tudo aquilo que eu estou falando, nós estamos conseguindo através de emendas e de esforço de todo mundo. Então, está aí. Olha, pode passar o vídeo, por favor. Pode tirar, já vai dar meu tempo. Gente, é isso aí. Olha, não vou terminar hoje de novo minha apresentação, porque tem mais coisas aqui. que eu vou estar se transferindo de novo para a semana que vem, que é falar a respeito das ações das ONGs, tá bom? Outras coisas. Gente, olha, é isso aí que o vereador da Causa Animal faz. Políticas públicas para os animais. Eu vou estar falando todo dia isso aqui. Tá bom? Vem até o gabinete, ou ligue, também não vou colocar o telefone aí, mas a maioria das pessoas já sabe o meu telefone. Vem tomar um café aí, vê o que nós podemos ajudar no que você estiver precisando. Tá bom? Muito obrigada, e uma boa tarde. Próximo vereador, vereador Valmir do Parque Meia Lua.